Chega o rei delas, é o Dudu, chega bebê E o Eibi, brota a baduvi Ebrutei lá no Recife, só pra ficar com a noiadinha Ela de perna aberta, só tapa na pepequinha Eu peguei a noiada, a noiada e Dudu Ela falou mesmo assim, calma meu amor Ela falou mesmo assim, calma meu amor Postura ai de bandido, do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te deixar de buceta e tu me deixa de piroca Roçando na tua glock, do jeitinho que tu gosta Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te deixar de buceta e tu me deixa de piroca Roçando na tua glock, do jeitinho que tu gosta Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te deixar de buceta e tu me deixa de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta Me dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta Baseado, vou te dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, roçando na tua Glock Do jeitinho que tu gosta LB no beat, bebe peso na tonelada Baseado, vou te dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta Eu brotei lá no Recife, só pra ficar com a noiadinha Ela de perna aberta, só tapa na pepequinha Eu peguei a noiada, a noiada e doido Ela falou mesmo assim, calma meu amor Ela falou mesmo assim, calma meu amor Postura ai de bandido, do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta Me dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta Baseado, vou te dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, roçando na tua Glock Do jeitinho que tu gosta LB no beat, bebê peso não, tô tonelada Baseado, vou te dá chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock, do jeitinho que tu gosta